Seja bem-vindo à Arena MRV, a casa do Clube Atlético Mineiro. Localizada no bairro Califórnia, região noroeste de Belo Horizonte e quase na divisa com o município de Contagem, a Arena MRV foi projetada para ser a casa do Clube Atlético Mineiro. O Atlético é detentor de 100% da arena, que teve seu Name Heights, adquiridos pela MRV Engenharia. Com o projeto arquitetônico da Farc Asvolgia Arquitetura, as obras estão a cargo da Racional Engenharia e tiveram início em abril de 2020 em um terreno de 128 mil metros quadrados. A capacidade será de 46 mil torcedores e a Arena contará com 112 camarotes, 42 bares e lanchonetes, cerca de 2.300 vagas de estacionamento e 7 cozinhas. Mostraremos nesse vídeo imagens da Arena MRV e contaremos um pouco da história. Se gostarem do vídeo, se inscrevam em nosso canal, curta, comente e compartilhe e ajude nosso canal a chegar a mais atleticanos. Desde a saída de sua primeira e única casa própria, o Estádio Antônio Carlos, o Galo teve histórias em moradas e emprestadas, como o Mineirão e o Independência. Embora a massa tenha sido a anfitriã mais apaixonada e assídua nesses estádios, o desejo de ter um estádio próprio sempre esteve vivo no imaginário dos torcedores atleticanos. Após muitas discussões e ideias que não se tornaram concretas, em 2014 o sonho começou a se materializar, Sob a gestão de Alexandre Calil e com o apoio da construtora MRV, o Atlético encaminhou à Prefeitura de Belo Horizonte o primeiro projeto da Arena MRV. Como todo empreitado, os processos burocráticos perduraram durante algum tempo, até que em setembro de 2017 o projeto da Arena foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Atlético, quando o Galo era presidido por Daniel Nepomuceno. A aprovação interna do clube se seguiu por inúmeros processos legais junto à Prefeitura de Belo Horizonte e órgãos do Estado. Licenças, sanções e projetos de lei foram discutidos e votados sempre com participação ativa da massa, que sonhava com o início das obras. Enquanto ocorriam os trâmites legais, o terreno localizado no bairro Califórnia e Belo Horizonte começou a se receber movimentações em 2019, com a instalação de tapumes que cercavam a Arena da Construção. No início de 2020, enquanto as questões legais já estavam quase todas solucionadas, se iniciou a supressão vegetal do terreno e, em seguida, a movimentação de terra do local. O marco do início das obras aconteceu no dia 20 de abril, quando começou a terraplanagem do terreno. Desde essa data mesmo, em meio à pandemia, tratores e operários passaram a movimentar diariamente o local, marcando a construção do Sonho Alvinegro, sob a gestão do então presidente Sérgio Sete Câmara. As contrapartidas ambientais e sociais foram 80 milhões de investimentos na estrutura urbana da região, reconstrução da Unidade Básica de Saúde, UBS, do bairro Califórnia, criação do Instituto Galo voltado para o desenvolvimento de atividades e projetos de assistência pública e social, cultura, educação e lazer, concentro de línguas, inovação e criatividade para alunos da rede pública. Além dos 26 mil metros quadrados da área verde ao lado do estádio, a área MRV será responsável pela regularização fundiária em área de conservação correspondente a mais que o dobro da vegetação nativa suprimida. O terreno definido para essa contrapartida fica no Parque Nacional da Serra da Gandarela, no município de Rio Acima, na região metropolitana de Belo Horizonte. A área MRV em números, capacidade 46 mil, custo estimado das obras 560 milhões, mas já se sabe devido aos custos que se aumentaram ao longo dos tempos e as contrapartidas da Prefeitura, esse valor já chega a quase um bilhão de reais. Área do terreno 128 mil metros quadrados, vagas de estacionamento 2.333, 40 bares, 112 camarotes, um espaço VIP de 9 mil lugares e área desplanada de 47 mil metros quadrados. Fique agora com imagens aí da nossa área MRV já atualizadas aí. Lembrando que os créditos dessas imagens são no canal oficial da área MRV no YouTube. Se inscreva no canal da área MRV e fortaleça as redes sociais do Atlético. E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E também inscreva em nosso canal e nos ajude a chegar a mais atleticanos. Saudações atleticanas.